E dali você emendou várias ali dele. É, não, mas aí, peraí. Aí acabou a felicidade, eu me envolvi num relacionamento. E aí... Esse relacionamento bom, né? Esse eu conheço. Ele conhece, a gente se conheceu nessa época. A gente se conheceu nessa época. Ele sabe bem disso. Esse relacionamento de oito anos, ele nunca foi agredida, mas ele era absolutamente abusivo. Tipo assim, eu tenho uma tatuagem, eu não podia usar tatuagem. Eu dei uma entrevista uma vez, ela falou superficialmente. Perguntaram qual a sua comida preferida. Essa é a cara dele. Falar que é rabada. Rabada é a minha comida preferida e o casal que tem sintonia gosta da mesma comida. O que a Monique falou? Rabada. Era nesse nível. Eu não podia ir ao salão, sozinha, academia, sozinha, nada. Você era dependente, codependente. É, mas olha só, é muito importante que as pessoas entendam. Quando você tá num relacionamento desse, você não enxerga. Você acha que é tudo por amor. Porque ele fala, eu te amo. Eu faço isso porque eu cuido de você. Quando eu falo sobre isso nas minhas redes sociais, as mulheres se identificam. Sim. Caramba, eu vivo isso e meu marido fala isso. É por isso. Eles vão dando um jeito. O narcisista, ele vai dando um jeito. E aí eu fui pro fundo do poço. E aí, de novo, por quê? Porque eu fiquei mal. E ele, esta pessoa, fez uma novela com a gente. Ele era do teu meio, era um ator. Ah, eu lembro. Fez uma novela. Eu lembro. E ele brigou com o Manuel Carlos. Meu Deus. Brigou. Uma briga, a gente na casa do Maneco. Que isso? A gente tava na casa do Maneco um dia. Uma galera. Vigiane, Pagmã, Tertone, Ramos. A gente frequentava todo mundo. O cara foi brincar logo com o autor da novela. Esse cara é louco. Aí que eu vi que ele é louco mesmo. O Maneco falou assim pra ele. O cara foi brincar com o autor da novela. O Maneco falou assim pra ele. Eu tô ouvindo dizer que você tem falado mal do seu personagem nos bastidores. Eu que tinha pedido o papel, né? Nossa. Ah, porque você... Você lembra aquela fama que o Maneco tinha de escrever bem pra mulheres? Sim. Que o Maneco te falava muito bem do... Helena, sempre tem uma Helena. Ah, pois é. Falei mesmo. Você só escreve pra mulher. Você não escreve os papéis. Cara, começaram a discutir. Brigar na casa dele com todo mundo. Todo mundo viu. Todo mundo viu. Não pensou em você em um minuto. Brigou, saiu, bateu a porta, foi embora. Eu, num relacionamento desse, de uma pessoa que te domina, o que eu fiz? Pô, foi atrás dele. Foi atrás dele. Maneco ficou magoado comigo muito tempo. Claro, claro. Cara, que isso. Quando eu acabei a relação, eu liguei pro Maneco. Ele falou, agora sim. Ele fez duas novelas que não me chamou. Que foi Mulheres Apaixonadas. Que o Maneco gostava de mim. O Maneco tinha os talismãs dele. Pô, e desde pequenininha você ainda fazia. Entendeu? O Maneco, ele é muito fiel com os atores que ele gosta. E você sabe que é assim que funciona o meio. Sim, sim, sim. Não tô falando mal. Como todos têm, assim, os seus... Mas se eu for dirigir uma novela, eu vou botar os meus amigos. O Wolf tem sempre aquela turminha dele que ele sempre escala. Pá, quero aqui, quero lá, lá. O outro também tem. Sim, sim, sim. Funciona desse jeito. Porque ele já trabalhou contigo. E tá tudo bem. Confio em você. E tá tudo bem. Gosta do seu trabalho e vai chamar você agora. Uma vez ele deu uma entrevista e falou, Monique, é meu talismã. Eu fico, pô, achou normal. Aí eu fiquei aí. Ou seja, você entendeu que as minhas escolhas, primeiro da questão lá do namorado. Olha, olha como eu era dependente emocionalmente. Porque de novo, por causa de um relacionamento. Aí quando acabou o relacionamento, eu liguei pra ele. Ele falou, agora sim. Agora sim. Aí eu voltei a fazer. Mesmo assim, o Mareco falou uma coisa muito bacana pra mim uma vez. Que ele tá certo. Ele falou, Monique, começar é uma coisa. Recomeçar é outra. As pessoas têm um pouco de preguiça do velho. Isso é palavras dele. Então, ou seja, você tá voltando de novo. Você para toda hora e volta. Isso é ruim pra carreira. E aí, realmente, a minha carreira foi voltando sempre mais ou menos. Com papéis menos bacanas e tal. E aí, por isso que chegou nesses 50, esses fundos do poço, essa minha história toda, ela serviu pra alguma coisa. Eu sempre falo isso, né? A gente, às vezes, sofre pra caraca, não sabe porquê. Cara, hoje eu tô aqui nesse lugar, um lugar muito bom, porque eu passei por... E aí, gente, eu tô aqui nesse lugar. 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 E aí, gente, eu tô aqui nesse lugar.